Um nome precioso para mim O nome que amarei até o fim Com sincero amor, com sincero ardor É o nome de Jesus, o Mestre Nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, habita em mim Ao mencionar o nome do Senhor Meu coração jubila de amor Ó que comunhão, que consolação Eu sinto grande reposígio Nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, habita em mim Perdão eu alcancei do Criador Por Cristo, meu amado Que na cruz morreu Sua vida deu Pagou a Deus, o Redentor, habita em mim Pagou a Deus os meus pecados Jesus, o Redentor, habita em mim 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 Jesus, o Redentor, habita em mim